Boa tarde pessoal, estou aqui com meu pai fazendo essa gravação Queria pedir a todos vocês para se inscreverem no canal Cantor Emanuel Batista Precisamos chegar a mil inscritos para a próxima live ser no Youtube Conto com todos vocês Um abraço Em qualquer lugar Esse mundo eu guardarei A lembrança desse amor Que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo Mas de repente se acabou Você deixou no meu caminho Solitão, tristeza e dor Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo, sim Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Tudo isso porque eu te amo, baby Eu te amo, sim Em minha volta tudo é triste Sem você perto de mim Em qualquer lugar Desse mundo eu guardarei A lembrança desse amor Que um dia eu tanto amei Que um dia eu tanto amei Tudo foi tão lindo Mas de repente se acabou Mas de repente se acabou Tudo é triste Tudo é triste sem você perto de mim Eu te amo, meu amor Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo